Se as habilidades dos personagens estão apenas desse jeito, deve ser porque o modo PVR vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E eu tô gostando, né? Que eu vou ser mais apelando que não ser você. O modo, tá, vai ser semelhante ao Destiny, Osmaga. Ah, é, eu tava falando isso, que devia ser parecido com o Destiny. A gente vê o curta ontem, me deixou com tanta vontade de jogar de Brigitta. É sério, na hora que a Brigitta e o Ryan chegam, eu gostei. Interligar escudos! Olha, eles ampliando escudos juntos? Nossa, que lindo, foi. Boa, escudão gigantesco. Na moral, o Reinhardt é muito difícil, mano. A melhor parte é o Winston chegando, ele falando assim, Bonjour, a gente vai ajudar. Aí o Mônico fala, isso é um macaco? Isso é um macaco, é que isso? Isso é um macaco? Tipo, nem sabendo quem é o Winston. Isso é um macaco. Olha, ele tá risado. Ah, pra mim, como eu sou... Eu fiquei super bom dele olhando a foto. Nossa, eu vou bebe, né, mano? Pra mim, a melhor parte, como eu sou fanboy, foi a parte que o Winston tava lá pra morrer, E aí chega o Gage. O Gage. O Gage. O Gage. Foi muito bem feita também, o curso do Overwatch, mano. Foi. Isso é, eu tô em choque até agora, mano. O Gage lindo, salvou todo mundo. Salvou o Winston, salvou a Tracer. O Overwatch não é nada, seu Gage, que eu tô falando. E o Gage vai ser, não importante, mas o Gage vai ter uma parte só dele na história. E você viu ele voltando pra falar com o Gage assim, né? Sim, sim. Acho que todo mundo vai ter uma parte, tipo assim, sabe? Feito só dele, tá ligado? Exclusiva. Eles disseram que o McCree não tá no curso, mas que ele vai ser muito importante, né? É, então. Eu vi isso também. Caramba, não consigo acertar. Ela tá comigo, eu morri. Eu tô ali dentro. Ela tá ali dentro? Tá ali dentro. Tem ele, mas eu vou embora. Olha a noite. Fogão ali. Tem o P.O. Ai, eu tô tentando recuar, Su. Obrigado pela cura. Churrasqueira contra o Luma. A Oriza não é nossa, né? Não. Eu vou falar pra combar o Bobbica de Namit. Você é que vai escolher o meu TP, jura? Ah, pelo amor de Deus, né? Esse macaco. O que é isso, um macaco? Macaco azul, azul macaco. Confesso que não era pra mim queutada, gente. Esbarrei no Triângulo. O Bobbica tá lá matando o meu velhinho, né? O cara tá tirando no escudo do... Ai, 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 ai. Nossa, olha onde a granada parou. Rex, que ruim. Ai, minha life. Nossa, brigada, maninha. Tem a sombra atrás. A briga tá muito low. Ai, eu vou morrer pra esse Bobb. Eu não sei porque eu voltei. Porco tá sendo assurrado aqui, ajuda o porco. Eu corri, eu corri, eu corri. ponto ponte 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 tá indo E aí ственas O que é que tem morrer comigo? Tô vendo. Ai, ai, não se pôs a aparecer, olha. Não tem pecado, olha. Adoro. Como uma passada. Deixa atrás, deixa atrás, deixa atrás. Que? Ai, peguei. Nossa. Nossa. Eu tô enchendo, nossa. Desculpa, mas não posso fazer isso. Ai. Opa, tem um Reaper aqui em algum canto. Aqui tá no embate. Ai, tá sem shield ali dentro. Ai, tá sem shield ali dentro. Eu abri meu escudo. Sim, ele tá condizido. Ai. Droga. Ih, GG. Beleza. Boa. Nossa, eu joguei pra pega, mano. Ai, ganhei a skin da Sombra. Boa. Boa. Yeeeey. Yeeeey. Boa, mano. Era o xarope patote. Maranão. É. Xarope patote. Não sei falar o nome. Olha esse. Olha esse veca. Olha isso. Não, eu fiquei tipo... O Ryan surgiu muito do nada pra mim. Mal bonito, mano. Hoje eu tô bom, hein, gente. Hoje eu tô bom. Bem...